E estamos de volta com o programa da Comunidade e agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Gente, Sazon tem aquela seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que você já conhece, né? Que dá cor e sabor. E é o custo-benefício. Cada flop desse aqui tem 12 sachês. E com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo, 25 centavos apenas e você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você que é dona de casa não precisa mais estar cortando cebola, tomate, cheiro verde, etc. Tá bom, mas você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais? Não, não menina. Você pode usar Sazon com outros temperos como aquele toque final. Sabe aquele gostinho diferente que só tem na sua casa? Pois é, e neste mês de abril Sazon vai premiar você com um lindo fogão 4 bocas Electrolux. Basta você continuar enviando sua foto criativa. E além de você participar, claro, do sorteio de um kit Sazon toda semana. No final do mês você ainda pode ser o ganhador ou ganhadora de um lindo fogão. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Walter, é com você. Agora são 11 horas e 57 minutos. Bom, é o seguinte, a gente vai falar de chuva porque ontem, domingão, choveu muito, choveu muito mesmo. Torosão pesado. Já matei a Márcia Lásmar aqui. Ela vem até pisando pesado. Vou pisando devagar porque a chuva foi muito forte mesmo. Muito, muitos prejuízos na cidade, em áreas propícias a alagamentos, pessoas tiveram prejuízos, eventos esportivos que foram, muita coisa aconteceu. Lá no Japim, por exemplo, teve muitas ocorrências também. Até minha mãe reclamou, ligou, dizendo para mim que se ela tivesse dormido, talvez ela tivesse morrido afogada. Presta atenção nisso. Porque muita água, choveu demais na cidade, em todas as zonas, lá para as bandas de casa, para a banda da casa da minha mãe. Então, isso ocasionou muitos estragos por causa dessa chuva que caiu durante toda a manhã de domingo e causou um monte de prejuízo na cidade e em eventos também. Em eventos também. E olha, é impressionante, né? A chuva, ela, como atinge as casas, assim, por exemplo, lá em casa, tanto choveu dentro como fora, Márcio. Tantas goteiras que apareceram, parece engraçado, meio cômico, mas é trágico. É trágico porque eu sei, eu conheço lugares aí que também sofrem com alagamentos, né? Sofrem com alagamentos. Essas pessoas realmente tiveram esses prejuízos que você acabou de falar, são prejuízos muito sérios e a gente precisa ver direitinho isso aí. E as nossas equipes estiveram na rua, foi para a rua, nossa equipe foi para a rua para poder acompanhar de perto o tamanho desse prejuízo todo e é isso que a gente vai ver agora na tela. Nesta casa, na compensa Zona Oeste, o teto da garagem desabou e caiu em cima do carro. Por sorte, ninguém ficou ferido. Mas graças a Deus, chamei a Defesa Civil e eles vieram até aqui, nos orientaram, orientaram como eu deveria fazer e nós, graças a Deus, né? Saiu tudo bem. Na Cachoeirinha Zona Sul, o muro e o portão de seu maquiné desmoronaram. Neste vídeo, é possível ver como a rua ficou alagada. Pode ser chuva, pode ser devagar, alaga tudo. O problema é que o pessoal da prefeitura não passa aqui. Aí o morador que der o jeito dele, entendeu? É essa a vida aqui. Todo dia quando chove aqui, alaga. Ainda na Cachoeirinha, este motociclista tentou passar pela rua General Glicério, mas precisou ser socorrido. No Japiim e no Eldorado, árvores caíram no meio da rua. No Dom Pedro, Zona Centro-Oeste, moradores registraram a intensidade da chuva. Alguns bairros foram prejudicados pela falta de energia. Também por causa da chuva, a corrida ciclística Fernando Sena, que ia acontecer em Iranduba, foi cancelada. Olha aí, olha só a problemática toda que a nossa chuva, infelizmente, causou. O que para uns é bom, para outros é ruim, né? Quem está, por exemplo, morando ali em apartamentos um pouco mais alto e tudo, aproveitou a chuva sem grandes prejuízos. Quem estava em área de risco, aproveitou a chuva com grandes prejuízos. Agora, Márcio, falar também que as pessoas, não só em terra, né? Não só em terra tem esses prejuízos, tem os riscos de vida, mas também as pessoas que estão nas embarcações, pessoas que estão ali em pequenas embarcações ou grandes embarcações, tipo recreio, tipo barco de viagem, também sofrem o risco, né? Sofrem o risco de alagar o barco nessas tempestades, Márcio. E é preciso que fique atento, é preciso que fique ligado. Eu achei importante, quando o Walter disse que choveu e dentro da casa dele aí acabou aparecendo algumas goteiras, assim como dentro da nossa casa a gente percebe algumas dificuldades, nas ruas também, como a gente mostrou. Agora, o Walter trouxe uma informação muito importante, que é essa informação de quem estava no rio, quem estava andando aí pelo nosso Rio Negro, quem estava fazendo ali o trânsito ali, passeando, né? Com lancha ou com embarcação, tem que redobrar o cuidado, porque teve acidente também ontem, né, Walter? Teve acidente, eu vi, eu li sobre a informação desse acidente, né, e o acidente é igual, o rio é igual a estrada, né? As pessoas têm que ter atenção redobrada e pessoas, principalmente no final de semana, que abusam um pouco mais da bebida, né, abusam da velocidade, às vezes a embarcação tem uma potência, então elas querem usar aquela potência ao máximo, e aí perde todo o sentido, porque no rio, assim como na estrada, Marcelo Asmar, também tem mão em contramão. Exatamente, tem regras que precisam ser seguidas, e infelizmente essas regras não foram seguidas, ocasionou essa colisão, e parece que uma pessoa está desaparecida, vamos ver direitinho como é que foi essa história? Vamos lá. Com a Sara Lencar, reportagem da Sara Lencar. É isso mesmo, por volta de 1h15 da manhã deste domingo, próximo à Marina do Davi, uma lancha colidiu com uma embarcação do Batalhão Ambiental da Polícia Militar. De acordo com informações do Corpo de Bombeiro, na embarcação tinham quatro policiais, e na lancha mais quatro pessoas, e apenas um homem não foi encontrado. As vítimas passam bem, e as buscas no local continuam. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Sara. Olha só que situação, né? Como o Walter muito bem disse aí, se você abusar da bebida, se não seguir as normas fluviais, porque existem também normas, infelizmente mortes acontecem. Até agora, a pessoa que tombou da lancha não conseguiu ali ser encontrada, mas a capitania continua as investigações. Agora eu achei muito legal, porque o Walter disse ali, que fez uma analogia com o nosso trânsito, e no trânsito é do mesmo jeito. Você que dirige, você que trafega por aí, se não tomar cuidado, vai ter acidente, como por exemplo, mais esse que a gente vai trazer, uma carreta que tombou e levou poste junto. O caso aconteceu no Distrito Industrial, na rua Andreasa, e teve controvérsias ali. Algumas pessoas disseram, o motorista disse que não estava em alta velocidade, que derrapou a avenida Mário Andreasa. Esse é o nome exato ali da avenida onde aconteceu o acidente. E, Walter, sabe o que é importante a gente trazer aqui? É claro que existe perito que vai avaliar direitinho ali de quem foi a culpa, quem foi o causador do acidente, mas o motorista de um carro diz que a carreta estava em alta velocidade, e a carreta, por sua vez, diz que derrapou por causa de uma poça d'água. Não sei quem está com a razão. Vamos tentar descobrir? Vamos ver aqui na reportagem, pra gente, pra você ver direitinho como é que foi esse acidente. O acidente aconteceu depois que o motorista derrapou nesta poça e perdeu o controle do caminhão. Vinha na velocidade permitida, então o carro não pode passar nessa água que é profunda aí, aí o carro jogou pro sentido onde eu estava e eu vim pro meio. Já esse outro motorista que estava no local disse que o condutor da carreta estava em alta velocidade. Aí ele me atrapassou pela direita, ele estava mais de 100 por hora. Ele pegou, molhou meu carro todo, meu carro, aquela fiorina ali, ele molhou meu carro todinho, aí o caminhão desgovernou, eu diminuí porque não dava pra me ver que eu juntou muita água em cima do vidro, eu não consegui enxergar mais nada, diminuiu a velocidade. O carregamento do caminhão contém cerca de 25 toneladas de sal. Durante o acidente, o veículo derrubou dois postes e afetou a rede elétrica do local. Por causa disso, a Eletrobras interrompeu o fornecimento de energia. O Manaus Trans fez controle do tráfego na área. Viu aí? Aí eu pergunto, né? Quem será que está com a razão, quem não está? O motorista se defende dizendo que derrapou e perdeu o controle do veículo, um veículo extremamente pesado, um veículo que pra perder o atrito com o chão é meio complicado. Não sou especialista, não sou mesmo, a gente só opina aqui, mas eu não sei se realmente ali foi uma questão de derrapagem. Exatamente. Aquaplanou, esse é o termo, ele diz que é a palavra que é usada pelo Detran, né? Aquaplanagem. Queria chamar a atenção também pelas ruas do distrito. Você viu aquela poça ali, aí podia ser um carro menor, né? Podia ser um carro que esteja passando naquele momento. Não só aquela situação ali de poça, né? A gente está mostrando ali. Tem outros lugares no distrito industrial que estão, assim, abandonados com buracos, com ainda mais esse período de chuva que enche, né? E causa ainda mais risco para os motoristas, não só para os motoristas, para pedestres também. E quando chove, a rua alaga, o buraco, que antes a gente tinha mais ou menos uma noção da profundidade, fica ali nivelado com o asfalto porque está cheio de água, o que causa um perigo ainda maior. Não é de hoje nem de ontem. Volta e Frota faz uma observação extremamente pertinente. Não é de hoje nem de ontem que nós todos reclamamos dessas ruas do distrito. Agora, a Prefeitura de Manaus tomou para si uma responsabilidade e está fazendo ali o recapiamento de alguns trechos ali das ruas do distrito industrial para tentar diminuir um pouco aí essa problemática, que é esse impasse entre o governo federal e o governo municipal com relação a essa responsabilidade. Muita gente diz que a responsabilidade é do governo federal por meio da SUFRAMA, que é quem tem que fazer ali os reparos nessas avenidas do distrito. E muita gente diz que é o município. O prefeito está aí tentando resolver, tirando o recurso do município, quem tem que consertar a rua é realmente o município. Mas se a rua é uma rua que tem ali a competência federal, quem tem que mandar o recurso para a gente é o governo federal. É importante dizer isso, porque quando o prefeito, depois de apelos, depois de reclamações ali, acaba tomando providências para consertar essa rua, ele acaba tirando o recurso municipal para tentar resolver um problema que não é do município. Mas ele está fazendo de boa vontade, está fazendo de boa fé, e a gente espera, francamente, que a SUFRAMA, que o governo federal, tome providências o mais rápido possível para se acabar com esse dilema. Porque a Zona Franca, do jeito que existe aqui na cidade, a gente tem ali um polo industrial, um polo econômico que gera emprego. Pessoas que vêm de outros estados para cá, eles têm que ser melhor tratados, porque eles fazem com que a nossa economia melhore, fazem com que a nossa economia progrida e, principalmente, dão empregos para a gente. Então, eles têm que ser melhor tratados, as empresas têm que ser melhor tratadas, precisam ser ali, ter um recapiamento, um asfalto organizado. Não só para os empresários, claro, mas também para os empregados, para as pessoas que moram aqui, porque precisam trafegar dentro de ônibus e de seus veículos, naquelas ruas todas quebradas, quebradas, que parecem aquelas famosas tábuas de pirulito, que a gente conhecia muito bem quando era mais novo, aquele pirulito de chapéuzinho, o chuveirinho, né? O chuveirinho, que é a sombrinha, desculpa, a sombrinha, realmente, era uma sombrinha que vieram a ter vendido numa tábua de pirulito. A gente tirava a sombrinha para vender e ficava os buracos ali na tábua de pirulito. Isso não dá para ser, não dá para acontecer aqui na nossa região. A gente tem que ser exemplo, a gente tem que ser uma região bonita, beleza, receber os Jogos da Copa do Mundo, vai receber os Jogos Olímpicos, não dá para a gente pegar aí, vai receber o Rock in Rio e não vai dar para a gente dar essa prestação de contas aí para quem está visitando a gente, não. Acaba com esse negócio, resolve logo isso, é recapiamento para poder melhorar a economia, melhorar o atendimento a essas empresas e melhorar a dignidade, dar dignidade para os empregados e funcionários do nosso Distrito Industrial. 12h08, a gente sai da capital e vai para Parintins, Walter. Pois é, nós vamos lá para a ilha Tupinabarana falar com o Tadeu de Souza, que está aqui na tela. Final de semana, muito violento aqui na ilha Tupinabarana. Na zona rural, uma briga de 20 galerosos terminou em duas pessoas feridas e hospitalizadas. E aqui em Parintins, os homens da moto, os pistoleiros da moto, voltaram a atacar e mais um detento do regime semiaberto é morto a bala na tela do agora. Pistoleiros da moto bronze voltaram a atacar na noite de ontem. A vítima é Alisson Roberto Bittenco Ribeiro, 23 anos, que também era conhecido como torto. Ele foi alvejado com um tiro no abdome e morreu a caminho do hospital. Imediatamente, todas as guarnições da polícia militar foram mobilizadas para tentar prender os suspeitos. Este é o quarto caso de morte por pistolagem em Parintins. Todas as vítimas têm em comum o fato de serem presos do regime semiaberto. A polícia trabalha com a imposta de que esteja havendo uma guerra entre traficantes na cidade. A outra linha de investigação seriam as cobranças de dívidas por homens a serviço do tráfico. Uma outra informação aqui da Ilha Tupinabarana está relacionada à audiência pública que tratou da questão do transporte escolar municipal, que não estava acontecendo na tela do agora. A Secretaria de Educação de Parintins tem até a quarta-feira próxima, 13, para regularizar o transporte escolar no município. Na sexta-feira passada, durante uma audiência pública na Câmara Municipal, a promotora de justiça Carolina Monteiro criticou a falta do serviço. Não é justo com a população, com os pais dos alunos, que são os maiores interessados, estarem aqui para ouvir explicações técnicas. Esses assuntos são de responsabilidade dos gestores, tanto ou estadual ou municipal, e eles têm que tratar com os representantes, e não em audiência pública. Como disse um vereador que eu não recordo o nome, aqui nós deveríamos estar tratando de melhorias na educação, e não de uma questão tão grave quanto o rompimento do contrato do transporte escolar. No final da audiência pública, foi assinado um termo de compromisso entre a pasta da educação, Ministério Público Estadual e o Poder Legislativo. Nós estamos aqui justamente hoje, através da audiência, dando os devidos esclarecimentos à população de Parintins com relação ao transporte escolar, e até quarta-feira nós estamos implementando um plano, e apresentando justamente um plano para que o transporte escolar volte a funcionar normalmente no interior do nosso município. Por essas as informações aqui de Parintins, volto com você aí no estúdio, Márcia. É comigo aqui, Tadeu. São 12h11. Olha só aqui para você participar do sorteio. Agora premiado, você de casa, atenção você de casa, Lesami está oferecendo para a gente esse bolo delicioso, gente. Está uma delícia aqui. O cheiro aqui está uma coisa de louco aqui, né? 12h11, o cheirinho desse bolo está muito bom. Liga e participa pelo telefone 3307-3951 ou 3307-3952. 452, para você participar. Liga, na hora que você ligar, não esqueça de falar a palavra-chave, a palavra mais importante na hora que você ligar. É Lesami Gourmet. Não precisa ser Lesami Gourmet completo, pode ser Lesami. Anotou aí, dona de casa? Anotou aí, meu amigão? Lesami. Na hora que você ligar, tem que falar Lesami para você ganhar esse bolo maravilhoso aqui, na promoção de hoje, aqui no Agora Premiado, a promoção que mais dá prêmios todos os dias. É isso, Ivan Nascimento. Vamos agora para uma dica da Márcia Lasmai. Com você, Márcia. Joga para mim, Walter. Eu quero antes de mais nada mandar um grande abraço para o seu Salomão, que é o nosso motora. Um beijo, tá, seu Salomão? E antes de eu dar aquela dica para você, que o Walter já anunciou, eu quero falar do nosso Agora Vai. Não se esqueça de mandar a sua foto por 99153-7959 para você achar a sua alma gêmea, aquele par ideal que você precisa para poder dormir de coxinha. 99153-7959. Manda a sua foto e diz que quer participar do Agora Vai. Você é homem ou você é mulher, hein? Presta atenção. Agora eu vou te dar aquela dica. E Makeup Hair, o produto mais vendido para queda de cabelo, traz uma novidade para você que sofre com queda de cabelo em excesso. E Makeup Hair, queda intensa? Eu vou te explicar. A diferença do Makeup Hair, queda intensa, é que é recomendado para as pessoas que apresentam queda de cabelo em excesso. E Makeup Hair, queda intensa, é uma combinação de cápsulas, shampoo e loção, que faz o cabelo parar de cair e volta a crescer em até 12 semanas. Mesmo nos casos mais graves, estudos clínicos comprovaram a eficácia de Makeup Hair, queda intensa, em 83% dos casos. Experimente, e Makeup Hair, queda intensa, você vai se surpreender com os resultados. E Makeup Hair, queda intensa, é indicado para homens e mulheres, comprove você também. A linha Makeup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. A linha E-Mekup Hair tem a garantia de qualidade. Dive com o Farma. Walter, é contigo. Valeu sim, Márcia Elasmar, valeu pela dica. São 12 horas e 14 minutos. Daqui a pouco, após o intervalo, a gente vai voltar com muito esporte, né? Porque vamos ter o treino, os treinos do Iranduba e do São José. Você que está acompanhando aqui o programa da comunidade, é daqui a pouco, após o intervalo. É daqui a pouco, é daqui a pouco, é daqui a pouco. Legenda por Sônia Ruberti